No vídeo de hoje, a dona Alicinha vai começar a ficar na babá três vezes por semana, meio período. Uma hora de exercício, gente, eu tô acabada. Dá oi pra essas amigas que estão esperando você dar seu parecer, de como que foi suas 24 horas. Vou mostrar pra vocês aqui as coisas que a gente comprou. Oi, meus amores! Iniciando mais um vídeo pro canal. Não vou nem mostrar essa cara minha larga, não, porque tem vista mais bonita do que isso daqui pra vocês verem? Não tem. Gente, olha que linda a neve. Tá brilhando. Olha, tô de tênis, roupa fitness, porque a gata tá muito fit. Tô indo treinar. Hoje é segunda-feira e a partir de hoje eu vou começar a treinar quatro vezes na semana. Antes de eu explicar, quero convidar você que não é inscrito a se inscrever no nosso canal, fazer parte da família. Me seguir no Instagram, que é robacarineoliver96. Hoje não tá frio, gatas. Nevou ontem, hoje não tá frio, mas amanhã vai tá. Não tá frio assim, tá fazendo dois graus. Ixi, olha isso! Olhem isso! Que maravilha de Deus! Tem que tomar cuidado, senão escorrega. Então, gente, hoje é segunda-feira. Ontem foi o dia que o Cleito rapor neve, chegou essa madrugada, né? E hoje eu estou indo treinar. Tentar treinar quatro vezes na semana, porque a dona Alicinha vai começar a ficar na babá três vezes por semana, meio período. Conversei com o Cleito, né? Falei com ele que eu preciso do meu momento, às vezes eu preciso trabalhar. A Alicinha já vai pra babá algumas vezes, vocês sabem, né, gente? Só que não é sempre. Mas nós combinamos de mandar ela três vezes na semana. Eu arrumei uma babá aqui, perto de casa, aqui no condomínio. Eu vou fazer um teste, porque a babá com a Alicinha fica longe daqui, um pouquinho. Então, eu consegui essa, que eu já conheço. Combinei com ela, dar a Alicinha pra lá três vezes na semana, meio período só. Ela não vai ficar o dia inteiro, só talvez na quarta. Na segunda e sexta vai ser meio período, assim, eu combinei com essa moça. É, vou ver como é que vai ser, como a Alicinha vai ficar. Porque daí eu consigo fazer as minhas coisas. A Alicinha não vai super cedo, ela vai só depois que eu ia só pra escola, né? Então, ela vai depois das nove, de nove às uma. Na segunda e na sexta. E vamos ver como é que vai ser, gente. Eu tinha até pensado em colocar ela no daycare, só que o daycare, mesmo ela... Ela indo ou não indo todos os dias, eu preciso pagar a semana fechada. Só que a Alicinha, ela é muito boazinha, gente. Eu consigo trabalhar, fazer minhas unhas com ela. Só que não dá pra mim vir treinar com ela, né? É judiação demais pra ir pro bebê. Então, falei assim, vou combinar primeiro, de início com a babá. Porque eu não quero que a Alicinha vai poder quear todos os dias. Acho que não tem necessidade ainda. Então, vou combinar primeiro com a babá, dela ficar esse meio período, três vezes por semana. É perto aqui de casa, vai ser fácil pra mim, vai ser tranquilo pra eu poder levar. É um horário bom, porque a Alicinha faz igual agora. Ela dormiu, o Cleio tá lá, mas ela dormiu. É difícil as sonecas que ela acorda cedo. Ela costuma dormir umas duas a três horas seguidas nas sonequinhas dela. Não tem sentido eu levar ela pro Daikia ainda, sabe? É um valor alto, 270 por semana. Muito frio também pra eu ficar tirando ela todos os dias. Ah, não. Falei não. Vou fazer esse teste, assim eu consigo fazer minhas coisas, consigo fazer meus trabalhos, sabe? Que além de trabalhar em casa com unha, eu também trabalho com internet. Então, às vezes eu preciso gravar, eu preciso entregar alguma coisa, né? Então, eu achei melhor fazer isso. Nossa, gente, tá uma lamanceira aqui? Vocês não estão entendendo. E eu preciso ir ali abastecer o cartão também. Pra lavar a roupa. Deixa eu filmar pra vocês. Olha. Eu vou treinar primeiro e depois eu abasteço o cartão. O pós-neve é esse aqui. Ainda mais que hoje tá sol. Então, tá derretendo. Aí é isso. Cheguei aqui. Tem gente aqui já. Gente, eu nem gravei. Tinha gente lá na academia. Mas assim... Uma hora de exercício, gente, eu tô acabada. Não. Eu malhei perna. Eu tô tremendo. Então, ainda que eu vou acessar o cartão. Onde é a piscina? Como é que tá? As encomendas chegam e ficam tudo aqui, ó. Por isso que eu não trago encomenda pra cá. Porque some. Deixa eu ver quanta que eu tenho. Acho que não tem nada nesse cartão. Esse aqui é pra lavar a roupa. Não tem nada. 25 centavos. 20 dólares. Agora eu vou chegar em casa. Vou colocar a roupa pra lavar. Porque as roupas do cleto de neve tá tudo sujo. Molhado, né? Aí a gente não sabe como é que vai ser, né? A gente tem que tá preparado. Nossa, já caiu uma vez no gelo. Cai que nem uma jaca. Já estou em casa. O Cleiton vai lá limpar nosso carro. Porque amanhã eu tenho consulta. Precisa limpar ali. Já tá com seu... Com seu look. Tá passando mal, Cleiton? Tomou remédio? Então toma, ó. Ele reagiu agora. E aí? Dá oi pras amigas que estão esperando você dar seu parecer. De como que foi suas 24 horas. 24, 24. Eu que eu vim embora antes. Deu quanto? 23? 22. 22? Você veio embora antes? Eu vim embora porque eu molhei. Molhei todinho. Mas tava molhado só a tempo, né? E aí? Cansativo? Demais. Puxado? Muito. Vai encarar a outra? Tem que ir. Fazer o quê? Agora ele vai lá limpar o carro. A pirulitinha tá ali, ó. Ela não pode vir uma porta, mamãe. Vem cá pra você assistir seu desenho. Vem pra cá, Lili. Lili! A de dentro molhou e a do fora não. Molhou e filtrou, a de fora secou, assim. E dentro ficou molhado, ficou frio. E molhou. Só isso. Então é tranquilo, então? Tranquilo, tranquilo. Porra, 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 porra. Ô, ai, gente. Tá acordado, ó. Ai, eu vou. Três credo, é pesado. Você rapaca o rodo? Só quem abre o carro. Tá vendo, né? Faça montar meu cabelo. Perdeu uma lastiquinha aqui. É isso aí. Inverninho, não tem pra onde correr. Não tem. É isso aí. Agora ele vai limar só um pouquinho de neve. De novo. Ainda bem que o Cleito foi limpar o carro bem na hora que o... O pessoal tá limpando ali. Enzo desceu, ó. Desceu a roupa de neve dele. Sobe aí, Enzo. Ué, que você não tá com roupa de neve? Cleito. Vai, Enzo. Tá bom, vai ficar todo molhado. Ô, Enzo. Cuidado aí, Enzo. Esse carro da mulher ali não vai ligar, eu acho. Porque ele ficou a noite inteira com o negócio aceso. Deve ter descarregado. Olha o pessoal lá. Vindo embora, trabalhando. É ele mesmo. Alexandre. Tô sentindo a Alissa tão quentinha. E ela tá bem gripada. Ela tá bem gripada. Ela tá quentinha. Amanhã ela tem consulta, ainda bem. Consulta de rotina dela. É bom que a mãe se vê ela. Não, 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 não. Fala. Vou consulta não, não, não. Vai sim, sim, sim. O Enzo que tá lá ajudando o pai dele a tirar o carro da mulher, acho que não vai ligar. Ficou ontem o dia inteiro. Ela tá tentando ligar. Vou dar um banho nela agora. Vou dar um banhozinho. Vai ver a bomba. Dei um banho na... Na Lily. Deitei nela. Ela vai dormir, gente. Ela tá com sono. Não tá bem, porque ela tinha dormido agora, hein? Vamos ver como é que ela vai acordar depois. É, vou fazer um... Um whey pra mim, de café da tarde. Deixa eu mostrar pra vocês o whey que eu tô tomando, que minha nutra me passou. Olha, esse é o whey que ela me passou. Vocês encontram ele no Walmart, na Target. Comprei no Walmart. Esse aqui é um whey com colágeno. É... Não sei como é... É isso aí mesmo, gente. Um whey com colágeno. Porque ele é bom pra quem tá emagrecendo, né? Ele é bom pra pele, pro cabelo, pra unha. Aí ela me passou esse daqui, ó. É um suplemento... De... De... Alguma coisa. Que eu esqueci o nome dessa palavra. Mas é pra quem tá... Tentando perder peso. Então, ele tem colágeno. É bom. Daí ela me passou ele. Eu vou fazer uma vitamina. Com... Banana. Daí eu uso esse leite. Aqui. Olha. Confesso pra vocês que eu não gosto muito, não. Mas... Né? É melhor. Sabe o que que é bom? Que não é ruim. Porque... A banana é docinha. Então virou a vitamina. Ótimo. Clê e o teu exo ali. Desercida fazendo um boneco de neve. Oi, gente. Friagem. Tadinho do Clê. Fiquei com a dó dele ontem. Na hora que ele chegou. Oi, essa caboxeixa é mermelhinha. Oi. Tô bem, mermelhinha. Boneco de neve deles. Olha isso, gente. Se não é uma bonequinha ambulante. Dia seguinte. Estou aqui. Estamos nos arrumando. Vamos pra outra escola. E nós vamos No supermercado. E depois consultar a Alice. O Cleito tá em casa hoje. Porque O carro, a caminhonete estragou Do trabalho deles. Então hoje ele vai estar em casa. Aí eu vou aproveitar. A gente pode levar roupa pra lavar. Na lavanderia. Porque as máquinas estão tragadas mais uma vez. Vou deixar lavando lá. Vamos fazer compra. Oi, meu amor. E eu tô fazendo um mamar pra Alice. Pra gente poder ir. Peraí, Lili. Ai, ai, gente. Tem tanta neve lá fora. Tanta neve, meus amigos. Olha só, que lindo que tá, gente. O sol tentou não sair lá. Ele parou aqui pra colocar um negócio ali na caminhonete. Olha que bonitinho que ele tá. É, tá um gatinho mesmo. Tá bonitinho? Tá bonitinho? Thank you. Colocamos as roupas pra poder bater. Aí agora a gente tá indo lá no Walmart. Pra comprar as coisas que precisa. E a gente passou ali no Brasileiro. Enquanto as roupas bateu. Que era 20 minutos só pra bater. Aí a gente foi no Brasileiro que é pertinho. Compramos. Vou buscar o negócio que eu precisava. E agora colocamos pra secar, que é uma hora. A gente vai lá no supermercado. Eu passei lá no Brasileiro. Que eu tava precisando. Eu tava usando muito shampoo pra fortalecer. E é um shampoo que você não pode ficar usando sempre, né? Porque o cabelo fica mais dessecado. Fica áspero. Fica grosso. Aí eu precisava de um shampoo nutritivo. Como eu já conheço essa linha da Haskell Murumuru. Ela é muito maravilhosa. O hidratante. O creme de hidratação dela é uma manteiga hidratante. Só que eu nem comprei o creme. Eu comprei o shampoo e o condicionador. Que era o que eu precisava. Foi R$5,99. Mentira. Hoje tava na promoção Terça da Beleza lá no mercado. Foi mais barato. Eu peguei o Levin. Cadê? Peguei o Levin também. Ele tem proteção térmica. Por mais que eu seque o cabelo. Eu uso... Eu gosto de sempre passar no Levin, gente. Alguma coisa. Pra o cabelo não ficar tão ressecado. E isso. Agora... Vamos lá. No Marte. Tchau. 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 Nós estamos aqui, gente. Lá em casa eu mostro pra vocês. É o que a gente comprou. Mas a gente tá levando bastante verdura, né? Que é as verduras da semana que a gente veio buscar. Frutas. Bastante coisa. E... A gente tem que comprar rápido. Essa ponte o quê? Hamburri? Eu vou fazer amburri? De sal. De sal? Não, não sei. Eu tô choro, gente. Eu tô choro e não tô indo. Então... A gente tem que ir logo, Cleide. Porque eu tenho que ir. Nossa, aquele ali é gostoso, tá? Porque eu já vi um monte de gente postando. Das meninas que moram aqui. Esse aqui, ó. Compras feitas. Eu achei que ia ficar mais caro, gente. Deu R$292. Eu surpreendi. Porque eu achei que ia ficar uns R$350, R$400. Porque a gente comprou fralda. Mas tudo bem que eu procurei uma outra marca de fralda. Vamos ver se a Alice vai se adaptar com essa. E... Água. Tem bastante coisa. Na casa eu mostro. Chegamos. Eu vou fazer uma comida. Nossa, sabe o que eu vou fazer, na verdade? Um mexidão. Com a comida de ontem. E é isso, galera. É o que a gente vai ter pra comer. Porque daqui a pouco a gente tem que... Vai levar a Lili, né? Então, eu vou fazer só um mexido aqui pra gente. Pra ver se eu consigo gravar pra vocês... As coisas antes. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as coisas que a gente comprou. Nós compramos mamão. Alho poró. Pra fazer numa sopa hoje. Kiwi. Do aquele amarelo. Kiwi bold. Laranja. Brócolis. Banana. Tomate. Esse mix aqui de folhas. De salada. Pimentão. Esses menorzinhos aqui. Cenoura ralada. Salsinha. Aqui tem morango. Duas bandejas. Leite e o galão. Dois sucos. Esse aqui. Uma coca. Dois desse... Dessa aguinha aqui. Saborizada. Pegou uma coisinha de Monster. Tivem quatro grandes. Esse pack aqui de suco. Vem oito. Suquinho de maracujá. Minha cult. A negocinha rasgou. Esse negocinha aqui quer te fazer vitamina congelado. Banana e morango congelado. Mortadela. Duas bichinhas assim. Caldo quinoa. Pão. Cupcake. Esses outros pãozinhos. Fralda. Duvas pro Enzo. Essa calça de neve aqui pro Enzo. Pra poder ir pra escola. Foi vinte dólares, eu acho. Nuggets. Manteiga. Vem quatro. Tabletinho. Mais um mamão. Camarão. Um fardinho de Coca-Cola. Gente, um monte de refrigerante e suco. Não sou eu, tá? Ali, ó. É o bonitinho. Um negocinho de mini latinha. Bacon. Pizza. Essas pizzas aqui, elas é bem baratinhas. Quatro dólares lá no Walmart. Aí é bom comprar. E a gente coloca bacon em cima. Coloca carne. E fica uma delícia. Queijo. A gente só complementa, porque elas vêm bem fininhas. Então, pegamos três. Uva. Carne. Porco. Costelinho, eu acho. Duas bandejas de frango. Fiz sete e pouco. E essa aqui, seis e pouco. Coxa, daqui a contra-coxa. Sabão de lavar roupa. Amaciante. Picolé. Não fui eu que peguei também. Esses aqui, que é os mini e magne. Mais picolé. Macarrão de sopa. Miojo. Biscoito. Esses aqui, Coenzo gosta. Esse negócio aqui é pra lixeira da Alicia. Refil. Papel higiênico. Foi isso. E deu R$292. Gente, nós estamos indo consultar a Alicia. Nem gravei pra vocês depois, porque minha casa tava bagunça. Tava tentando organizar o máximo que eu conseguisse. Tá marcando neve pra daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Eu pedi a menina pra pegar o Enzo pra mim. Porque não vai dar tempo de eu chegar. A Alicia engasgou a segunda vez hoje. Com o catarro, sabe? Nossa, passei um sufoco agora. Mas enfim. Eu vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já ficou grande, né? Não se esqueça de deixar like. Se inscrever no canal. Minha perna tá doendo. E é isso, gente. Beijos. Até o próximo.